PSB, presidente, queria fazer uma observação. Na verdade, nós, esse legado olímpico, a gente devia deixar, é na mão de um delegado, um delegado olímpico, para prender a turma que roubou fazendo as obras da Olimpíada. Inclusive, tem uma suspeição no Comitê Olímpico Internacional da compra da Olimpíada pelo Lula para vir para o Brasil. Então, eu vejo muito cinismo na fala de algumas pessoas aqui, quando ficam falando mal. Não estou aqui defendendo o governo Temer, mas tem gente que parece que se esqueceu do passado. Nós precisamos entregar, é para um delegado olímpico, para prender quem roubou na Olimpíada. PSB vota não.